Oi, fumaçada, tudo bem com vocês? Dá um tchau, prez. Tchau. Tchau não, quer dizer... Tchau, mamãe. Ó, gente, nós viemos aqui hoje... Bom dia. Cedinho apareceram aqui em casa pra nós gravar a receita do pastel pra vocês. É a receita do pastel que a avó fazia, diz que. É, a receita da minha mãe. Da mãe da mãe também. Da nossa mãe. É isso, é o pastel que eles faziam lá no sítio quando eles eram crianças. Na época que a Ana Maria Braga fazia o comercial da menininha da Cleibon. Então nós viemos aqui hoje ensinar pra vocês como que faz esse pastel. Que a tia sabe fazer, a mãe vai ajudar. Tô aqui com a dona Ana Maria Elza e a dona Eva Palmirinha. E lá atrás tá a Capivara Sousé. Então se inscreva aí no canal, porque nós vamos ensinar um pastel finíssimo, vocês, da época do Mazzaropi. Peraí, peraí. Olha lá, as duas faziam no sítio, meu Deus do céu. Aperte o joinha que não apertou ainda. Aperte o sininho pro YouTube e fizeram vocês quando tem vídeo novo. E vamos fazer essa receita agora, então, futebol do céu. Peraí, primeiro o que vocês vão fazer? Esquentar o leite. Quanto de leite? Meio litro de leite. Meio litro de leite, só esquentar no fogo. Esquente, mãe. A mãe é auxiliar da tia Elza. Olha que arrebentando o meu cenário, já comei. Hã? Não acendeu? Não acendeu aqui, não. Não, mas esse fogão só funciona os ódios lá de cá. Só esse daqui? Eu só uso lá de cá. Vê se aquela funciona, veja, eu não tenho certeza, mãe. Vai testando. Vergonha. Vai vergonha, se eu não tenho fogão, eu faço o quê? Olha, derramou tudo o óleo. Olha lá, acabou com o cenário. Vai ser demitida da Globo agora. Tudo que vocês vão fazer, vocês têm que ir falando. Quanto de carne, senhor, tá colocando aqui? Colocando um quilo e meio de carne ali, então. Não vai caber nessa panela, gente, do céu. Debaixo do fogão tem uma panela maior. Gente, vocês façam o recheio do jeito que vocês gostam, viu? É que a tia e a mãe vão fazer de carne moída. Mas do jeito que vocês gostar, vocês fazem. Já soube a panela e não cabeu. Quanto de sal, senhor, vai pôr? Sal a gosto. Quanto de orégano? Cinco gramas. Cinco gramas? Olha, nem me deu. Vocês têm que ir falando pra eles entender. Olha lá, gente. O leite é só pra esquentar. Não pode ferver, senão diz que mata o fermento. Tem que só dar uma esquentadinha com quem não quer nada. Primeiro de tudo, gente, vai quanto de óleo, tia? Meio copo de óleo. A Eva Palmeirinha tá lá fazendo a carne dela. A carne refogada. Quanto de fermento, tia? Dois fermiques. É fermiques. Dois fermiques, olha lá. Gente, é aquela que tá no fundo da minha prima, viu? Eu sei que vocês vão perguntar, vocês estão curiosos. Dois fermiques pra poder crescer o pastel. Só não põe na língua da inimiga que o pergosto crescer maior ainda. Um ovo de galinha morena. Nossa, senhora, gente, nós temos que explicar com isso. Um ovo. E um leite. E agora mexe pra misturar tudo, gente do céu. É por isso que é bom nessa hora não ferver o leite, porque senão vai queimar perereca a toda mão de vocês. Uma colher rasa de sal. Ai, que chique, viu? Uma colher rasa de sal. Gente, essa aqui que vocês estão vendo agora é minha sobrinha, viu? Vai quanto de trigo, tia? Vai um quilo de trigo. E aí depois, pra terminar, cê vai ponhando, ponhando o trigo até dar o ponto. Vai colocando o trigo devagar, pede pra alguém ajudar vocês, até dar o ponto. É um quilo. Vocês que têm boca chuja, uma hora dessas, não podem tá xingando pra não desandar a massa. A dona Eva Palmeirinha não sabe se cozinha ou se bebe lá atrás, coitado. Ó, gente, que bonita que tá ficando a massa. Vai com fé que dá certo, é só ir amassando. Ó, gente, já foi um quilo, agora vai colocando mais um pouco de um quilo. Outro quilo, né? Até dar o ponto. Espera que a tia já vai mostrar o ponto pra vocês. Vai amassando, amasse como se fosse o pescoço da sua inimiga. A Eva Palmeirinha lá no bastidores, fazendo a carne dela. Gente, vocês podem fazer o pastel do que vocês gostar, viu? A mãe tá fazendo de carne, porque disse que tombou o caminhão de carne lá pra cima. A mãe catou um pouco que tava na estrada. Daí mandou moer. A tia vai colocar um paninho ali, ó. Ele vai deixar a massa descansar uns 10 minutinhos. Então vamos parar 10 minutos descansando, nós já voltamos. Espera aí. Olha, a mãe pegou um pouquinho de cebolinha moída. Vem do bucho da vaca, né? Olha que situação. Lavar pra não cair a língua depois, né? Enquanto isso, a tia tá limpando a mesa aqui, pra não pegar 17 tipos de meningite, na hora que comer o pastel. Mãe tá picando, então, a cebolinha lá da horta da mãe. O cara não sabe quanta cebolinha, né? É por zóio. Gente, a mãe e a tia Elza cozinha por zóio. Vai acompanhando aí, vai marcando. E vai indo também. Ó, eu vou descascar uma cebola também. O Tio Ivan fala que vocês duas parecem um cajazinho de paca. Tem que ser bem chupinha. A carne ruída tem que ser bem chupinha pra não ficar vazando. Ah, é verdade. Senão fica pingando o pastel. Uma cabeça de cebola ali. Não, metade. Ou é metade, ou é tudo. Mas pera, o que vocês estão colocando aí, pro telespectador saber? Massa de tomate. Olha lá, gente. Como que eu falo que vocês com o pobre se viram lá, ó. Colocando água no massa de tomate pra tirar o resto. Quem que nunca fez isso? Olha lá. Se alguma marca de Alambique quiser patrocinar a mãe, é só conversar comigo. Lá canta, dança e pula de ponta no barril de chope. Gente, a mãe e a tia falaram, ó. Tá pronta a carne aqui, mas o recheio tem que esperar esfriar. Não pode pôr quente no pastel. Então, lembre disso. Olha, gente. Depois que descansou a massa, olha lá que bonita que ficou, ó. A tia vai esticar. Ó, joga um pouco de farinha de trigo pra ela não grudar na mesa. A dona Eva Palmirinha já chegou com o recheio. Agora amasse. Quem não tem esse rolo aí, pode fazer com a garrafa também, gente. Tem que esticar bem. Ó, gente, ó. Ficou bem fininha, tá vendo? Agora a tia vai rechear a massa. Ela vai colocar nas bolinhas de carne moída. Se for pro seis da casa do seis, vocês põem bastante. Se for pra visita, vocês põem pouco. Ó o jeito que a tia faz, ó. Amassa. Ó, depois separa os pastéis. Vai acarcando com o garfo daí. Ó que bonito que vai ficando, gente do céu. Só ia acarcando os lados que já gruda, podendo não vazar o recheio. Nossa, esse aqui recheio quase não tem, ó. De ação, marcar bem qual que é esse pra mim não pegar. O dia que eu fiz e convidei o padre, o padre tinha duas missas pra rezar. Daí no meu compadrinho. Pois o padre das mãos que chora em sangue então. Que a senhora fez pastel aqui na minha casa e não fez na dele. E quem encontrou com o meu amigo, ele falou, e aí, Elzinha. O padre das mãos é gente boa, né? Ó, vai jogando um pouquinho de tripa, massa não grudar. E vai esticando. Não tem segredo. Foi assim que eu fiz. Mas só eu que aprendi, né? Ainda bem que a tia guardou na cabeça a receita. Independente da mãe, olha lá a receita dela. Eu morri da receita da família. Não tinha passado pra geração. Ó, daí faz assim pra separar. Pois passa a faca e vai acarcando. Tá cheirando a massa. Ah, massa. É cheirosa mesmo. Hum, bom melhor de comer. Nossa, vai ter que demitir essa assistente. Só bebe. Olha, a tia fez as marquinhas certinhas. A mãe colocou meio que pegada de rolinha. Vamos pra cada lado. Ó, a mãe tá colocando óleo agora pra esquentar. Vai pular pra cima. Gente, eu nem filmei a mãe colocando pastel ali, ó. Mas colocou na gordura quente. Tem que tá bem quente, mãe? Como que é? Bem quente, olha lá. Testa um negócio pra mim já aí. Espera aí. Gente, aproveitando o ensejo. Eu vou pedir pra mãe testar esse negócio da Wish que veio. Que mandou pra nós, ó. De fritar as coisas pra ver se é bom mesmo. Né? Daí já testa ali no pastel pra nós saber. Se é bom, vocês já arrasa aí nos comentários. Tá, vocês testam aí na fritura pra ver se é bom esse negócio. Cruzou o oceano. Veio lá da China. Nossa. Passou na água, né, mano? É, porque, né? Não sabe onde que passou. Aí, mãe. Pega com o mexedor pra ver se é bom. Tá mohado? Vou pular a cara, senhora. Pula só berro, senhora. Vai apanhando o negócio. O que que você achou? Bom. É bom? É lá da China? É lá da China. Baguado é bom. Ó, é chique. Olha lá, gente. Olha, não precisa deixar pretear muito, não. Tá dando água na boca do seis já? Gente, o link do pegador tá aí na descrição, viu? Só vocês dão uma olhada. Pinho, eu. Não, eu tô me beijando. Despedindo, eu. Pinho, eu. Ai, pinho. Ai, que chique. Gente, tá pronta aqui o pastel? Deixa eu pegar aqui o que você vê. Olha que bonito que tá. Agora eu vou experimentar pra ver se tá gostoso. A mãe e a Tia Elas já tão fritando uma um pouco ainda, ó. Pensa o cheiro gostoso que tá. Cheiro pra vocês verem que, nossa, que maravilha. Vamos ver o sabor agora, né? Tem que dar uma mordida bem no recheio. Tem que dar uma mordida bem no recheio, mas aqui tem que dar uma mordida bem no recheio. Hum, pensa que delícia que tá. Nossa, que massa deliciosa, gente do céu. Nossa, aqui. Olha, vocês precisam fazer na casa do seis. A sorte que a Tia Elas sabe da receita, porque a mãe tinha morrido na receita. Receita da avó, gente do céu. Pensa que delícia que tá. Nossa. Ai, comeu papel. Faça na casa do seis, se vocês fizer, tire foto, poste no Instagram e marque lá pra dar coraçãozinho. Nossa. Ó, uma delícia mesmo. Uma delícia deliciosa. Isso aqui no pastel é um delívio. Ai, bruxa. Olha, gente, que maravilha. Um monte de pastel. Dá aqui mais de 30 pastéis com a massa da senhora. A mãe esticava a massa e eu montava os pastéis. Mas naquela época não tinha recheio. Daí era só a massa. Ah, vocês comiam só a massa. Só a massa, mas maravilhosa a massa. Não, a massa é uma delícia mesmo. Mas também, haja recheio, né? Quantos irmãos vocês são? Três. Três irmãos. Três e quinze com mais doido do papai. Quinze irmão. Com mais visita que vem pra comer, quantos pastéis que não tem que fazer? Ah, já recheio, né? Não, recheio um pouquinho já dá. Gente, a mãe e a tia Elsa estão limpando e guardando as coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Espero que vocês tenham entendido a receita. Espero que vocês façam na casa do seis. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Traga mais gente pro canal. É muito importante. Tchau, minhas amigas. Tchau, gente do céu. Fiquem com Deus todos vocês. Aqui do lado tem dois de assistir. Assistam um dos dois. Muito obrigado por assistir nós até aqui. Tchau, gente. Sorria sempre. Tomara que vocês consigam fazer. Consegue, consegue.